Pode? Pode? Olha pra trás Caraca mano! Arrg Arrg Es ștch sim mas é que o meu que eu queria comer pita tem uma marmita tem o que na marmita que é o que tem na marmita e aí você já é frango e aí 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 eu tava na cama mais do que era